Esse é Alex Serra, hein? É mais uma da ponte nesse Eu vou pegar minha pistola e nela eu vou mirar Se ela não descer, se ela não sentar Ela tá na mira, é proibido parar Senta, senta, senta Eu vou pegar minha pistola e nela vou atirar Eu vou pegar minha pistola e nela vou atirar Eu vou pegar minha pistola e nela vou atirar Eu vou pegar minha pistola e nela vou atirar No bum 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 vou atirar Eu vou pegar minha pistola e nela eu vou mirar Se ela não descer, se ela não sentar Ela tá na mira, é proibido parar Senta, senta, senta Eu vou pegar minha pistola e nela vou atirar Eu vou pegar minha pistola e nela vou atirar Eu vou pegar minha pistola e nela vou atirar Eu vou pegar minha pistola e nela vou atirar No bum 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 vou atirar Eu vou pegar minha pistola e nela vou atirar